Gente, 103 anos, esse ânimo todo, a senhora é um exemplo para nós todos, viu? É. E eu queria agradecer a senhora participar dessa pequena entrevista, para contar um pouco da sua vida. Eu me agradeço, muito obrigado ao senhor. Aqui eu estou há 25 anos. Ah, é? É, que eu estou aqui. Eu não lembro. Não? Não. Eu nasci em 1916. É. Faz tempo, hein? Olha. Eu fui lá, eu li esse documento. Olha, começa lá. Viu só. E essa alegria toda aí, acho que é responsável por essa longevidade, você não acha não? Eu acho. E eu estava vendo aqui, a senhora é mineira. Eu sou mineira. Mineira de onde? De Santana e Campo Belo. Na minha terra, tem festa de Congado. Sim. Festa de Renato. A senhora nasceu, estava no meio da Primeira Guerra Mundial. Olha. A senhora passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Vargas, Jânio Quadros, uma série de presidentes. É, eu não esqueço. Quantos filhos a senhora teve? Não tive nenhum. Não teve nenhum filho? Não tive nenhum, mas eu casei com viúvo e tinha cinquenta e fui na igreja. Não se viu na igreja. E já ganhou cinco filhos assim, de lambuja. Isso aqui é casamento bom, não é? É, casamento bom. Tive cinco filhos. Cinco filhos. Ele foi muito bom. Ele trabalhava na Capo Alves, Santo André. Ah. Ele era um turista. Não me faltava nada. Ele era um trabalhador. Me tratava muito bem. Ele falava assim. Ah, mas como ela é bonitinha. Pô, a senhora provavelmente também tratava ele muito bem, né? Ah, também. Abraço e vejo. Eu tomava muito conta deles. Nunca aconteceu nada com eles. Olha só. Até que casei três. Casei duas. Duas, não. Terei duas mulheres. A Etna, a Irene e Hélio. O Arcos, a Etna e eu trouxe pra cá, que era de menores. A senhora veio pro Guarujá, veio já pro asilo ou morou um tempo no Guarujá antes do asilo? Onde? No cemitério que eu morei. Vila Júlia. 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 Tratar as pessoas bem, ajuda a gente a viver melhor. O que a gente ganha mais na vida, é a gente tratar as pessoas bem. Olha só. Educação, a educação cabe em todo lugar. Educação. A educação cabe em todo lugar. Muito bem. Então, quer viver muito, seja bem sociável, não é? É, sociável. Muito bem. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente, tá bom? É. Obrigado, senhor. Agradeço de coração tudo. Que Deus abençoa. Obrigado. Que Deus abençoe a senhora também. Posso dar um beijo na senhora? Pode. E o senhor aceita dar um beijo no senhor? Opa, por favor. Ai, ganhei um beijo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.